Olá, tudo bem? Estamos aqui para o nosso terceiro encontro do resumo do estudo da lição da escola sabatina. E você, como está? Está tudo bem? Você está gostando? Você está achando legal? Deixe aqui, deixe aí nos comentários o que você está achando, se você está gostando, se você tem alguma sugestão, escreve aqui, compartilhe, fala com a gente da sua opinião, está bem? Então, vamos direto já para o estudo da lição? Feche seus olhos, vamos orar. Bom Deus, pedimos Tua bênção, Tua direção, o perdão dos nossos pecados e a iluminação do Teu Santo Espírito ao conversarmos sobre esse tema. Ilumina cada amigo, Senhor, que nesse momento assiste esse vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O tema geral da lição é Esdras e Nemias e o título de hoje é O Chamado de Deus. Deus chama os seus filhos para uma grande obra. Sim, e foi isso que a gente viu durante a semana. O verso, para memorizar, vai dizer assim, olha, Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Isso está em Esdras, capítulo 7, versos 27. No capítulo 7, a partir do verso 21, nós temos uma carta escrita pelo rei Artaxerxes. É um decreto encaminhado para os tesoureiros e os líderes das cidades vizinhas, pedindo que eles contribuíssem para a reforma e reconstrução, tanto da cidade quanto do templo. E o verso, então, é a oração de Esdras, enaltecendo, engrandecendo e glorificando o nome de Deus, por agora, na visão de Esdras, estar cumprindo sua promessa, sua profecia. Profecia essa que foi dita por Isaías, por Jeremias e por Daniel. Tá bem? Então, eu espero que você consiga se localizar. Agora, uma pergunta que a lição vem trabalhando, o autor da lição vem trabalhando, é a seguinte. Será que Deus chama alguns e rejeita outros? Será que Deus escolhe algum e rejeita outro para fazer algum trabalho? Esse é um assunto interessante que nós vamos, no decorrer dessa conversa, dessa troca de ideias aqui, dessa troca de informações, discutir. Então, vamos, para discutirmos o chamado, temos que pensar em como foi o chamado de Esdras e como foi o chamado de Neemias. Quando nós vamos para algumas razões que a lição dá para o chamado de Esdras, nós encontramos três. A primeira delas, ele estava disposto a ir. Ele se dispôs diante de Deus para fazer o trabalho. O segundo, ele era um líder. Ele era um influenciador. Deus precisava de um movimento grande. E quando há um grande movimento de pessoas, existe também a necessidade de um líder. O terceiro ponto é porque ele também era um mestre habilidoso. Era alguém estudioso. Era alguém que se preparou para isso. Você está entendendo? Você está percebendo aí? Ele era uma pessoa disposta. Ele era um líder e era habilidoso. Recebeu de Deus esses dons. Eu fiz algumas anotações que eu quero compartilhar com você a partir do texto de Esdras 7,10. Vai dizer o seguinte, Ele estava disposto a obedecer o que Deus orientou o povo a fazer. Então, ter o coração disposto não é só a disposição de fazer algo por alguém. É estar disposto a viver o que Deus nos ensina através da sua palavra. Ele tinha disposição para aprender, disposição para ensinar e disposição para ir onde Deus mandasse, onde fosse necessário. Sempre, meu querido amigo, minha querida amiga, que você se colocar à disposição de Deus para ouvi-lo praticar e ensinar, Deus vai chamar você. Você pode ter certeza disso. Outro ponto, podemos perceber o seguinte, infelizmente, nem todas as pessoas, não sei se eu posso dizer assim, nem todas as pessoas, mas existem pessoas que não são holísticas. Você sabe o que é holístico? É um só, integral. Existem pessoas que não são assim, ó, integrais. Elas não são aquilo o tempo inteiro. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Eu vou dar um exemplo mais claro para você. Existem pessoas que quando vão à frente de uma igreja, quando vão à frente de uma palestra, um palestrante, eles são amáveis, queridos, cumprimentam com um sorriso. Mas quando saem de lá, são o inverso daquilo que apresentam ser. Não são holísticos. É o homem que na igreja é um exemplo. E em casa é violento. É o tipo de mulher que na frente da igreja é uma coisa, mas nos outros dias da semana é outra coisa. Eu não estou dizendo que Deus não pode usar quem é assim. Eu estou dizendo que Esdras e Neemias não eram assim. O que eles eram em um lugar, eles eram em qualquer lugar. Você sabe que isso é uma tentação. Pessoas que são públicas são tentadas a terem vários perfis. Quando você está em público, você é uma pessoa. Quando você está em uma festa, você é outra pessoa. E quando você é em casa, você acaba sendo outra pessoa. A dificuldade disso, amigo, é quando nós nos perdemos nesses avatares que nós criamos. Esse é o maior risco. E isso é o que impede Deus de nos usar de maneira tão grandiosa como usou Esdras e Neemias. E eu quero falar para você, jovem, para você mesmo, que nos dias de culto na sua igreja, canta lá na frente, participa das coisas, mas quem sabe no sábado à noite, na sexta à noite, no domingo à noite, está em festas, baladas, se envolvendo com bebidas, sexo. Deus quer usar você, mas com esse estilo de vida fica difícil. Eu não estou dizendo que Deus não pode te usar, porque aqui nós estamos comparando nossa vida com a vida de Esdras e Neemias. E olha o tamanho do chamado que Deus fez para eles, é o mesmo chamado que Deus quer fazer para você, numa circunstância diferente. precisamos, então, sermos autênticos. Seja você, onde quer que você esteja. Mas você pode falar assim, pastor, eu não tenho que parecer uma pessoa boa? Não, você tem que ser. E é importante que você viva a transformação que Cristo causa. Viva essa transformação. Não tente ser aquilo que você almeja ser lá no passado, no presente. seja a transformação de Deus cada dia na sua vida, e você vai ser muito mais feliz. Está bem? Bom, nós falamos de Esdras. E agora Neemias? O que Neemias tinha de interessante? Neemias tinha um coração voltado a Deus. Olha que lindo. Sabe o que isso quer dizer? Neemias era sensível a ouvir a voz de Deus. É isso que Neemias era. Sensível a ouvir a voz de Deus. Neemias sabia muito bem o período que vivia. E ele estava disposto, sensível, voltado para que as profecias fossem cumpridas no tempo dele, através dele e com o auxílio dele. Está hoje você com o coração voltado a Deus? Está? Neemias tinha compaixão das pessoas. Porque ele ouviu o relato que não quem saiu da Medo-Persa e estava voltando para Jerusalém passavam fome. Na verdade, quem estava passando fome era o povo que tinha ficado lá anteriormente. Porque você lembra da lição número 1? E se você não assistiu, volta lá, pega essa parte que vai ser importante para você professor, para você amigo que acompanha com a gente. Presta atenção nisso. O povo que sai da Medo-Persa, sai rico. Eles saem com dinheiro, saem com escravos, saem com camelos. Mas o povo que tinha ficado lá está pobre. E Neemias tem compaixão daquelas pessoas. Porque o cumprimento da promessa messiânica, da promessa de restauração e da vinda do Messias, também era para quem estava sofrendo. Neemias estava disposto a sair da sua zona de conforto para poder atender as pessoas que estavam passando necessidade. Porque ele cria nas profecias bíblicas, principalmente a descrita em Jeremias capítulo 29, verso 10, que seria o início da reconstrução da cidade. Será que nós estamos preocupados com o cumprimento das profecias bíblicas? Qual é o grande cumprimento que nós esperamos agora? Qual é a grande profecia? É a volta de Cristo. É a segunda vinda dEle. E eu pergunto a você, estamos nós preocupados? Sua resposta é sim. Então o que estamos fazendo para isso? Você está com seu coração disposto a poder levar o Evangelho às pessoas? Está você disposto a sair da sua zona de conforto e quem sabe começar um pequeno grupo na sua casa? Não com pessoas desconhecidas, mas com seus familiares, com seus colegas de trabalho. Você já tem orado pelos seus colegas de trabalho e pedido a Deus que coloque algum deles no seu caminho para você estudar a Bíblia com ele? Sabe, amigo, se Neemias estivesse em nosso tempo hoje, com certeza ele estaria pregando para os seus colegas, ensinando a Bíblia para os seus colegas, passando o tempo ensinando para os seus amigos, familiares. Neemias teria, no mínimo, dois pequenos grupos em sua casa. No mínimo. Neemias estaria disposto a ir a outra cidade que não tem presença, do povo, do povo de Deus ainda, de um povo que está sofrendo. Neemias estaria visitando nos presídios, nos hospitais, ajudando o órfão, a viúvo necessitado. Sabe, é isso que nós precisamos fazer. Se temos a fé de Neemias, a fé de Neemias no sentido de acreditar no que ele acreditava, é necessário começarmos a ter ações semelhantes às ações de Neemias. Nós percebemos Neemias preocupado com o tempo profético. Quando nós paramos para pensar um pouquinho, os escritos de Daniel são contemporâneos aos escritos, ou melhor, à vida de Exas e Neemias. Daniel era um profeta moderno para a época de Neemias. E no livro de Daniel, nos capítulos 7 e 8, Deus revela informações a Daniel que o deixa tônico e perturbado. Tanto que no capítulo 9, Daniel faz uma oração onde Deus vem revelar para ele o que ele não entendeu dos capítulos 7 e 8. E o que mais deixou Daniel perplexo foi a informação de Daniel, capítulo 8, verso 14, que diz, é até duas mil e trezentas tardes e manhãs e o santuário seria purificado. Isso deixa Daniel perplexo, preocupado. Mas, para começar, o início das duas mil e trezentas tardes e manhãs, explicado no capítulo 9, a partir do verso 25, nós encontramos Deus dizendo, ou melhor, o anjo dizendo para Daniel que tudo começaria a partir da ordem para redificação e reconstrução de Jerusalém. Essa ordem sai no ano 457, pelo rei Artaxerxes. Nós temos mais dois decretos feitos, mas nenhum deles era uma ordem direta para a reconstrução e redificação da cidade e do templo. O único completo é o do ano 457. E é a partir desse ano que nós temos as profecias, ou melhor, o maior tempo profético sendo iniciado na nossa história, na nossa vida. Eu sei que esse é um assunto complexo. Eu não quero aqui dar todas as respostas sobre ele, ainda mais porque no próximo trimestre nós teremos uma lição exclusiva sobre Daniel. Então, nós vamos mergulhar mais fundo nisso. Está bem? Está combinado assim? Então, hoje a gente vai pegar só no raso mesmo e nós vamos deixar para aprofundar quando falarmos de Daniel. O importante aqui é entendermos que Esdras e Neemias estavam, sim, preocupados com os eventos proféticos e com o início da data profética que Deus colocou para o fim. Está combinado? Está tudo certo? Então, está bem. Está bem. A lição também vai trazer que nós temos ali a contagem dos 70 anos. Talvez você, amigo, que não está acostumado com o estudo das profecias, assim como eu também estava, nós podemos confundir os dois 70. Daniel teve isso. E quando a gente for estudar sobre Daniel, você vai perceber isso. Daniel confundiu um pouco os 70 anos com as 70 semanas. São dois eventos separados. 70 anos são 70 anos. E as 70 semanas nós transformamos isso em dia, 490 dias, que são 490 anos, que é uma outra profecia. Mas o início dela é em 457. Está ok? Período em que é dito que essas 70 semanas são cortadas para, em especial, falar ao povo de Jerusalém, o povo de Judá. Existem alguns que acreditam que esses 70 anos foi a data limite para Israel se converter. Só que não foi bem assim. Na verdade, esses 70 anos foi o período em que Deus estaria agindo por meio do povo de Israel para abençoar todas as nações. Está bem? Então, Deus não rejeitou Israel ao ponto de falar assim, olha, não tem mais salvação para vocês. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que Israel nasceu como nação lá no período do Êxodo com uma função. Função essa de serem intercessores entre Deus e o mundo. E entre o mundo e Deus. A partir dessas 70 semanas, Israel perdeu essa função. Porque, infelizmente, Israel nunca conseguiu cumprir essa função. E agora, o Evangelho, ele é espalhado por todas as nações. E com a vinda do Messias, com a vinda do Cristo, há uma nova visão de evangelização, de busca para os gentios. Assim como o véu é rasgado no dia da morte de Cristo, simbolizando que os ritos do santuário não eram mais necessários e que agora você poderia, pessoalmente, se colocar diante do trono de Deus, de uma visão macro, Israel também perdeu a sua função de interceder e passa a ser uma nação também responsável em proclamar a mensagem. Mas não como uma nação, um povo especial. Pois agora o povo especial de Deus não se limita a uma etnia. Não se limita aonde está marcada a sua certidão de nascimento. A nação que Deus chama é um povo que é aceito a partir do momento que você aceita o Senhor. Não importa o país que você nasceu. O importante é você aceitar a Jesus Cristo e agora fazer parte do grande povo que espera a sua volta, o seu retorno. Está bem? Bom, sendo assim, nós entramos um pouco, pelo menos damos uma beliscada, na questão da eleição divina. E eu faço uma pergunta para você. Será que existe predestinação? E aí? Bom, eu gosto de ter as respostas na Bíblia. Na Bíblia nós temos uma ideia semelhante, mas não como estamos acostumados a ouvir. Deus predestinou alguém? Sim, Deus predestinou todos. Diz o livro de Efésios, capítulo 1, do verso 1 ao verso 14. Mas eu quero trazer uma frase escrita por Paulo ali, ao escrever aos nossos irmãos de Éfeso daquele período, dizendo que todos nós fomos predestinados à salvação. Só que, diferente do que cremos sobre predestinação, o que Deus predestina para a salvação, não quer dizer que Deus fincou uma estaca, dizendo que você vai ser salvo, independente do que você faça. Não é assim que a Bíblia aponta a predestinação. A predestinação é uma forma com que Deus diz que agirá o seu povo. E a partir do momento que eu aceito ao Senhor Jesus Cristo, e estudo a sua palavra, eu começo agora a viver de acordo com o comportamento que Deus predestinou que o seu povo viveria. Quando vamos falar de predestinação hoje, nós acabamos trazendo um pensamento filosófico, que não é bíblico, para dentro da interpretação bíblica. Dizendo assim, que Deus predestinou alguns para a salvação, e Deus predestinou outros para a perdição. Bom, eu quero deixar claro aqui para você, que a predestinação de Deus é para o seu povo. É para um comportamento do seu povo. Deus predestinou todos para a salvação. Pergunto a você, todos vão ser salvos? Todos vão ser salvos? Sabe quem vai ser salvo, meu amigo? Quem aceita Jesus Cristo. Então, eu não gostaria que você achasse que por alguma coisa que aconteceu na sua vida, na sua família, você está perdido para sempre. Não está. A partir do momento que você aceita Jesus Cristo, você se encaixa no perfil daqueles que foram predestinados a serem salvos. É você quem escolhe a salvação ou a perdição. Na predestinação bíblica, quando Deus predestina, Ele não causa a salvação ou a perdição das pessoas. Deus não finca uma viga dizendo assim, ó, você vai ser salvo e você vai ser perdido. Pelo menos não se percebe assim na Bíblia. Nós encontramos Deus predestinando a vida do seu povo. Deus predestina o comportamento dos salvos e o comportamento dos que escolhem a perdição. Olha bem para mim, olha o que eu tenho para te dizer. Para aqueles que vão se perder, e é se perder mesmo, farão isso por livre escolha. Assim como aqueles que escolheram aceitar a salvação, farão isso por livre escolha. Não há quem se perca porque Deus disse que vai se perder. Porque todos, todos são predestinados à salvação. Nós poderíamos trazer Ciro, por exemplo. Deus predestinou Ciro a reconstruir ou ordenar reconstruir Jerusalém. Você tem algum momento na Bíblia que diz que Ciro se converteu? Ele não converteu. Ele apenas obedeceu. E qual foi a predestinação dele? Salvação ou perdição? Isso é uma escolha dele. Agora, ele é predestinado para construir ou reconstruir uma cidade. Não tem a ver com salvação ou perdição. Ficou claro para você? Eu espero que não, porque é um assunto complexo mesmo. Então, o que eu quero deixar claro agora para você sobre isso é o seguinte. Deus predestinou todos para serem salvos. Mas você, meu amigo, pode escolher, por livre escolha, não aceitar o que Deus oferece para você, que é a salvação. Está bem? Guarda isso no seu coração. Vamos continuar. Bom, sabendo que Deus nos chamou para uma causa, que Deus nos predestinou para uma causa, assim como Ciro, nós temos uma responsabilidade, uma grande responsabilidade. E sabe qual é? Nos enquadrarmos no comportamento que Deus espera do seu povo predestinado. É isso mesmo. E para isso, meu amigo, você precisa estudar a palavra do Senhor. Sem o estudo da palavra, como é que você vai saber o que Deus espera de você? Não tem como saber. E eu ainda quero puxar aqui um exemplo ainda. Vou trazer até, vou trazer a palavrinha predestinação de novo. Quando Deus chama grandes homens, e eu vou citar aqui Moisés, vou citar Balaão, Jonas, grandes homens. Deus respeitou a livre escolha deles? Porque para alguns, e eu tenho ouvido pessoas, e eu tenho lido sobre isso, para alguns, a nossa livre escolha é como se fosse a criptonita de Deus. Você escolheu, Deus fala assim, não posso fazer mais nada. Bom, na Bíblia não encontramos isso. E vemos isso na vida de Moisés. Quando Deus falou assim, Moisés, lá em Êxodo, olha, é o seguinte, vai lá libertar meu povo. O que Moisés falou? Vou, Senhor, está tudo certo? Não, ele falou, Senhor, não tenho condições. Ele não queria ir. Deus aceitou a escolha dele? Não, Deus falou assim, você vai. Balaão, Balaão foi pago por Balaque para amaldiçoar o povo. E Deus falou com ele assim, você não vai amaldiçoar o povo. E quando ele abria a boca para amaldiçoar, ele abençoava. Deus respeitou a livre escolha dele? Não, não respeitou. Jonas, Deus falou assim, Jonas, se levanta e vai a Nínive. E prega lá. O que Jonas fez? O que ele fez? Ele se levantou e pegou um barco e foi para Tarsis, o oposto. Deus respeitou a livre escolha dele? Não, porque Deus mandou uma tempestade, quase destruiu o barco, depois mandou um grande peixe, e esse peixe levou Jonas para o destino inicial dele, e de lá Jonas foi para Nínive. Deus respeitou? Não, Deus não respeitou. Mas você percebe que aqui não tem a ver com salvação individual, aqui tem a ver com função. Aqui tem a ver com função. Moisés tinha uma função de libertar o povo. Balaão foi impedido de amaldiçoar o povo. E Jonas tinha uma função para levar a palavra de Deus ao povo. Sua mensagem tinha salvação. Mas Deus, às vezes, respeita a nossa livre escolha, às vezes não, porque Deus é soberano. Agora, entenda que isso aqui não tem a ver com predestinação para a salvação. Nós estamos falando de função, de um chamado para uma obra. De um chamado para uma obra. Nós temos hoje, amado amigo e amada amiga, um chamado, uma predestinação para uma função. Sabe qual é pregar o Evangelho? É ensinar as pessoas sobre Jesus Cristo, sobre sua vinda eminente. Tem você se disposto para isso? Quer você aceitar o chamado de Deus para isso? Se você quer, se você deseja, peço que você escreva aqui nos comentários. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Vamos inundar o mundo com a palavra do Senhor. É seu desejo, aceitar o chamado de Deus? Então, feche seus olhos. Vamos orar juntos. Bom Deus, abençoa-nos e ajuda-nos a viver a altura do chamado que o Senhor tem para nós. Nos dê a Tua direção e Tua paz, Senhor. Ilumina o nosso caminho e nos dê força e coragem para andarmos segundo a predestinação que o Senhor trouxe a nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Te espero semana que vem. Amém.